Boa noite pessoal! Hoje estamos aqui num restaurante super especial, muito famoso, já ganhou até vários prêmios que é o Beiju Pirá aqui em Olinda. Ganhamos um Valley Night, estamos hoje comemorando 8 anos de casado e 15 anos de relacionamento, então não poderíamos escolher um restaurante mais romântico especial do que esse. Então, esse vídeo vai entrar na série Vamos Comer. Então vamos comer junto com a gente, a gente leva para vocês e eu vou deixar o telefone, endereço e os horários de funcionamento aqui embaixo no box de descrição do vídeo para vocês virem aqui também conferir o quanto esse restaurante é maravilhoso. Olha só a entrada aqui, ó. Bem na sede Olinda. Olha só que lindo! Você jantar num lugar desse é maravilhoso, hein? E aqui é a entrada. Tem um elevador panorâmico que vai levar você para o restaurante. Olha só o charme desse lugar. lindo. Luz de velas. Obrigada. Marcos aqui escolhendo a nossa entrada. Hoje o jantar é todo especial, a luz de velas, no Beiju Pirá. Olha só que lindo o ambiente aqui. Muito lindo E depois eu vou mostrar a varanda pra vocês Vou mostrando o cardápio Porque vocês têm uma noção O Beijo Pirá é um grupo Aqui em Olinda eles são sócios da pousada do Amparo Então se vocês ficarem na pousada Vocês também têm acesso ao restaurante E eles têm em vários lugares Porto de Galinhas, Porto de Pedras Praia dos Carneiros, Fernando Noronha, Olinda Que é aqui, Reserva do Paiva e Muro Alto Então aqui eu estou falando um pouquinho Sobre a cozinha do Beijo Pirá Que ela brinca com os frutos do mar E as frutas Então é bem interessante É um cardápio bastante criativo E aqui vem as entradas Com os preços Então tem uma variedade imensa o cardápio Saladas Os pratos principais Tem massas também E Beijo Quecas Olha só Tem carne também Doces Bebidas Bebidas Então o cardápio é isso E uma coisa muito boa que eu achei aqui É um cardápio infantil Então se você vem com criança Maravilha Porque tem a opção pra eles também Muito legal Tá vendo? É preço único E você escolhe o prato que você quer pro seu filho Amei Olha só Aqui é a varanda Do restaurante Marquinhos está ali Apreciando a vista Lá embaixo Dá pra ver O Recife Lá no final Olha os casarizos aqui A lua Hoje a lua não está cheia Mas imagine Você aqui Com a lua cheia Tem marquinhos E tem uma mesa só Então é especial Se você vier e quiser ficar aqui na varanda Faça sua reserva com antecedência Porque é um clima bem agradável Não corre risco de chover Porque tem um guarda-sol aqui Então não molha Espaço privativo Eles tem um espaço aqui também Que é chamado a Casa da Árvore Uma mesa que cabe 10 pessoas Então se você vem com sua família Comemorar o aniversário de alguém Pode ficar aqui E eles tem um consumo mínimo Pra você reservar essa parte Tem uma sacadinha aqui E a vista maravilhosa de Olinda As ruas ali de Olinda A vista do Recife Então é muito legal Eles reservam também pra casal No horário da noite E também eles tem uma consumação mínima É bem exclusivo Vale super a pena aqui Uma ocasião especial Quem sabe o noivado É uma boa dica E aí apresenta a nossa entrada Agulhinhas Com molhos E farofa Delícia E pedimos um suquinho de uva Pra acompanhar Quando chegar o nosso prato principal A gente mostra, né? Ele pediu um e eu pedi outro Pra gente provar Duas opções diferentes Delícia Gente Esse prato de entrada Que a gente pediu Super bem servido Se você vem com 3, 4 pessoas Dá pra comer essa entrada Uma delícia A agulhinha é bem crocante Tá uma delícia mesmo Vou mostrar aqui pra vocês Delícia Marquinhos Muito gostoso Muito gostoso Eu indico essa entrada aqui Que foi inclusive Eles aqui do restaurante Indicaram pra gente A gente pediu indicação E foi o que eles nos indicaram Então a gente resolveu Seguir as orientações E a gente tá amando Essa entrada, tá? Chegou agora O nosso prato principal O meu Eu pedi um peixe De castanhas Com arroz E batata E o de Marquinhos É um picadinho De carne Com farofa De banana Banana Lambada Ovo E babana E arroz Delícia Vamos lá Para o nosso Jantarzinho Romântico Primeiras impressões Do prato E aí Depois eu falo Que tenho que comer Então o negócio Tá bom Tá bom Eu vou provar também Porque aqui é assim A gente pede diferente Pra provar um do outro Então A minha dica Peçam pratos diferentes Pra provar Pra encerrar a nossa noite Nossa sobremesa Não poderia ser diferente Uma deliciosa cartola Não poderia ser diferente Né Marquinhos Eu só peço isso Vamos provar e comer Porque está com uma cara Deliciosa aqui Deve estar apetitosa Vamos lá Que eu quero provar De antemão Já falo pra vocês Que O nosso jantar Estava uma delícia A entrada O prato principal Amamos demais E agora Vamos saborear A sobremesa Vocês sabem Que eu amo banana E o Malu Puxou a mim Né Amo a banana E aí O Marquinhos Já está ali comendo E eu vou comer Agora Aproveitar Estamos adorando Essa noite Sentindo falta Da Maluzinha Mas a gente merecia Uma noite assim Pra comemorar Nossos 15 anos De relacionamento E 8 anos de casada Vamos lá Provar aqui E daí Marquinhos Marquinhos vai dar aqui Pra mim Pra eu provar Tá Delícia Um dos meus preferidos Com certeza E aí pessoal Acabou agora Nosso jantar romântico Maravilhoso E foi muito especial O que é que tu achou? Cheio Muito bom Foi show de bola Como eu disse Tudo foi assim Perfeito O ambiente A comida E principalmente A companhia E E Maluzinha Sentiu falta? Não Já dormindo em casa É De vez em quando É bom Então a gente amou E pretende voltar Mais vezes aqui Com certeza Tá bom? Fica aí a nossa dica Pra vocês E assim Terminamos o nosso vídeo Tchau, tchau